Meu Deus do céu. Cheguei, gente. Cheguei. Ai, ai, ai. Nossa, que lindo. Gente, você quer lembrancinha? Eu mal cheguei e já tô querendo lembrancinha, gente. Não ri. Olha aqui. O tamanho da lembrancinha, gente. A mochila inteira, a bolsa inteira. Já deixei cair nos velicórdia. Não tem... Olha. Eita, confusão. Foi. Tudo certo. Gente, o que é isso? Outro tipo de lembrancinha? Gente do céu, é muita coisa. Olha, gente do céu, tem mais coisa aqui. E, caramba, isso aqui tudo é lembrancinha depois? Gente, é muita coisa. Meu Deus do céu. Vamos entrar então aqui. Deixa eu ver. Que coisa linda. Gente do céu, que estrutura que é essa, sabe? A Vigília não brinca de fazer festa, não. Você tá maluco. Olha, algodão doce. Ô, gente, tô na dieta, gente. Por favor de Deus. Olha a mesa de bolo, gente. Olha esse bolo, que coisa mais linda. Caraca! Gente, eu tô encantada com essa decoração. O que é isso aqui? Que vontade de comer tudo, gente. Caramba, olha esses tofinhos. Olha isso, como parece que tá muito bom. Gente, que legal. O que é isso? Fica cheirado? Achei que tinha sido vocês. Ah, o cheirinho. É algodão. Ah, é algodão? Achei que era cuti-fruti. Ah, moça, eu queria sentar, viu? Eu queria. Mal tô na dieta. Ó, gente, eu acabo de mostrar pra vocês a festa. Aqui tem uma parte de brinquedos, mas mais pra criancinha. Porque lá fora tem uns brinquedos. Não, também é pra criança. Esquece. Oi, gente. Tudo bom? Olha, tem várias pinturinhas aqui. Que linda que você tá fazendo. Tem várias pinturinhas aqui. Olha que bonitinho. Meu Deus do céu. Olha. Tá vendo? Aí tem uns infláveis. Mas a gente vai lá fora. Lá fora onde a gente viu aquela galinha pintada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.